A gente tem coragem pra vencer, a gente não se senta com o lugar A gente pode agarrar de curadeiro, se pena de gente nunca visitar Não há nada pra nos abater, Deus está com o caminho do lugar Quem sabe faz a vida acontecer, a gente precisa ter Quem nunca me papadou, sempre bem, desde a distância do amor As pernas não vão impedir, o destino que tem é o seu amor Saber existir, é o segredo do bom vencedor Na questão da sobre mim, perseverar no crente E ter um pouquinho só de uma vontade A vida vai te avançar, de Deus nos abençoar O que é na terra de gente, é coragem A gente pode agarrar em nosso ouvir, perseverar no crente E ter um pouquinho só de uma vontade A vida vai te avançar, de Deus nos abençoar O que é na terra de gente, é coragem Na vida vai te avisar A gente não se senta com o lugar A gente pode agarrar cada vez Para a gente se senta com o lugar A gente pode agarrar cada vez Deus sabe caminhar, quem sabe o que vai acontecer com Deus. A gente precisa pensar o amor, que nunca me chamar do amor. A gente precisa pensar o amor, que a gente chega a descer, as ferras vão morrer, o chequeiro é o chequeiro. Saber vestir é o chequeiro com o meu Senhor. A gente Mommy fogui, mencer ela não existir, as ferras vão morrer. A gente vai menstruar, de que te sonar do sacudir, o que é da frente a gente é, o que é da frente o quê? A gente vai menstruar, vencer ela não existir, O que é que a gente é Coragem